Bem, meus amados, um bom dia para você, os Reino Minutos com Deus, 15 de agosto. É a oportunidade que nós temos de meditar na Palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 3, a Palavra nos diz Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu amado, que você pense comigo um pouco sobre o que é ser pobre de espírito. Tem pessoas que acham que é aquela pessoa quietinha, que é a pessoa que depende de todo mundo. E realmente tem muitas pessoas que infelizmente infiltram no meio do cristianismo. Eles gostam de ficar dependentes, eles têm prazer de ter dependência, principalmente financeira, de ganhar alguma coisa, de ser a pessoa caladinha, aquele comportamento. E não é isso, meu amado. Mas o pobre de espírito é aquele que é dependente da graça de Deus, que reconhece os seus pecados. É alguém que depende da misericórdia de Deus. É alguém que sempre tem esse sentimento no coração de Deus. Em qualquer circunstância, ele entende que é pela misericórdia de Deus que ele está alcançando aquilo. É pela misericórdia de Deus que ele está vivendo. É pela misericórdia de Deus que as coisas estão acontecendo na vida dele. Ele entende que tudo é pela misericórdia de Deus. Essas pessoas são aquelas pessoas que são pobres de espírito. Aquelas pessoas que são dependentes de Deus. É total dependência. É pobre. É dependente de Deus. Ele entende que todas as suas conquistas espirituais provém da misericórdia de Deus. Felizes aqueles que são dependentes de Deus. Que se sentem miseráveis para alcançar as riquezas espirituais em Cristo Jesus diante do nosso Deus. Que Deus abençoe que você seja alguém pobre de espírito. Que a Bíblia está dizendo que feliz aqueles que são pobres de espírito. Porque, como diz o texto aqui, bem conclariza no versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus o abençoe. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. É bom você comentar os nossos vídeos, está legal? Pode fazer pedido de oração e pode fazer aquele momento que você gostaria que a gente fizesse aqui no Minutos com Deus. Que Deus o abençoe. E aí Obrigado.